Vem meu amor Vem meu amor Vem com o calor No meu corpo sem ossar Vem minha flor Vem sem pudor Vem seus braços me matar Dieta não foi feita Da costela de Adão É mulher de ar Minha própria tentação Dieta é a serpente Que não tava o paraíso Ela veio ao mundo Pra virar nosso juiz Dieta, dieta Bem nos olhos de Dieta Me deixei guiar Dieta, dieta No frente de Dieta Encontrei o meu lugar Dieta, dieta Nos seios de Dieta Construí meu ninho Na boca de Dieta Morri como um passarinho Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem ossar Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me matar Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem ossar Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me matar Dieta Dieta do agresso Lua cheia de tesão É lua, estrela, nuvem Carregada de paixão Dieta é fogo ardente Queimando o coração Seu amor mata a gente Mas que o sol do meu sertão Vem meu amor Vem com calor No meu corpo sem ossar Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me matar Dieta do agresso Lua cheia de tesão É lua, estrela, nuvem Carregada de paixão Dieta é fogo ardente Queimando o coração Seu amor mata a gente Mas que o sol do meu sertão